Olá, tudo bem meninas? É bem meio assumida, agora vamos ver se eu consigo retomar aos tutoriais. Só que hoje eu vou fazer um tutorial diferente do que eu costumo fazer, que é voltado para o bordado. Como eu sou um pouco arteira e faço de tudo um pouco, e eu tô terminando a minha construção, e me deparei com a hora das cortinas. Como as minhas janelas, elas são de tamanho faro de padrão, e são várias na minha sala e tudo mais, eu resolvi que eu gostaria de fazê-las. Aí fiz um teste, não ficou muito bom, e cheguei à conclusão de que precisava melhorar, e fiz uma infinidade de pesquisas na internet, e não encontrei nenhum tutorial que esclarecesse todas as minhas dúvidas. que fosse claro, sabe? Que passasse os truques, os pormenores, não adianta pegar um pedaço de pano e falar que vai colocar sete argolas e a cortina vai ficar linda. Não vai prestar, não vai ficar bom. Por quê? Porque a cortina, ela precisa ter as argolas, ou os ilhoses, na verdade, que são esses aqui. Eles precisam ter uma distância entre eles, não é simplesmente pegar o tecido e fazer um monte de buraco e colocar o ilhose. Precisa ter, entre uma argola e outra, uma distânciazinha de nove centímetros, foi assim que eu fiz as minhas. Pra cada pano, pra cada lado da cortina, as minhas cortinas têm cada lado três metros. E para cada lado, eu usei vinte argolas. Eu já fiz sete lados, porque são quatro janelas, eu já fiz sete lados e deixei a última pra fazer junto com vocês. Pra isso, nós vamos precisar de alguns materiais. Os materiais são vinte argolas pra cada lado, contando que a cortina tenha três metros de largura a cada pano. Então, eu tenho aqui vinte lados de fora, vinte da parte de trás. Eu vou precisar de entretela. Eu comprei essa aqui, ela é meio plastificada. Essa daqui, ela tem dez centímetros de largura. Poderia ser mais larga, por quê? Porque a minha argola é bem largona, bem grandona. Mas, eu fiz com essa largura e ficou legal, não ficou ruim não, ficou até muito legal. Então, vamos precisar também do tecido, obviamente, pra montar a cortina. Régua, ou melhor, fita métrica, lápis, tesouras. Aí, eu criei um gabarito. O meu gabarito é o seguinte. Eu peguei um pedaço da entretela, eu medi sete centímetros e fiz um risquinho. Eu encostei a minha argola no risquinho e passei o lápis aqui dentro. Certo? Agora, eu encontro o meio desse círculo aqui. O meio tá aqui. A partir desse meio, eu vou fazer um outro risquinho a 14 centímetros. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a argola, vou dividir a sobra dos dois lados, tem que ser equivalente, porque a argola tem que ficar no meio dessa largura. Marquei o meio e vou fazer novamente o risco. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou recortar isso aqui. Recortei um. Recortei dois. Esse lado aqui, que é onde eu deixei essa distância de sete centímetros, vai ser onde nós vamos fazer a barra. Bom, o que eu fiz? Isso aqui é um gabarito. A partir disso aqui, nós vamos escar a cortina. Então, entre uma argola, entre o meio dessa argola e o meio dessa, tem 14 centímetros. Esse pedaço que ficou pra cá, ele tem, olha, aproximadamente 8 centímetros e meio. Porque, quando fizermos a barra aqui, eu vou pegar uma cortina pronta e vou explicar como que vai ficar. Bom, esta é a cortina que eu fiz pras minhas janelas. Veja só. Quando a gente tá pesquisando na internet a respeito de cortina, um vídeo ou outro nos fala que precisamos de número par de argolas. Ou seja, não adianta colocar sete argolas. Por quê? Porque quando nós colocarmos no varão, dessa forma, essa parte que dobra, ela tem que ficar voltada para a parede. Se colocarmos número ímpar, vai ficar uma voltada para trás, para a parede, e a outra extremidade vai ficar virada para frente. Então, obrigatoriamente, precisamos colocar número par de argolas. Outra coisa. Se colocarmos uma argola muito longe uma da outra, eu cheguei a ver vídeos que eles deixam a 20 centímetros de distância. Se colocarmos a 20 centímetros de distância uma da outra, nós vamos precisar, a partir do varão, a gente tem que ter um vão de mais de 10 centímetros entre a parede e o varão por conta dessa sanfona. Então, não adianta colocar uma argola longe, longe uma da outra. Por isso que eu falo que ela precisa ter a distância entre uma e outra de 14 centímetros. Entre o meio de uma e o meio da outra, 14 centímetros. Por quê? Porque quando nós fizermos a colocação, essa sanfona vai ficar dessa largura. Se colocar mais longe, essa sanfona vai ficar mais larga. aí nós teremos complicações no armador aquele que a gente coloca na parede para pendurar o varão. Outra coisa, o tanto que sobra aqui, ele tem que ser equivalente ou menor que a metade deste vão. Ou seja, se entre uma argola e outra tiver 8 centímetros, aqui, depois da barra feita, não pode ter mais que 4. Porque senão vai ficar sobrando. Eu estou dizendo isso porque são 4 janelas na minha sala. A primeira folha da cortina que eu fiz, eu fiz errado. Porque eu segui os tutoriais na internet. foi por isso que eu resolvi então fazer um. De acordo com o que eu assisti na internet, eles não falam sobre essa distância e o porquê que ela tem que ter tal medida. E realmente é preciso que esse espaço depois da barra pronta seja equivalente ou menor que a metade disso. Agora nós vamos ao tutorial na verdade. Porque até agora eu só falei. Bom, agora nós vamos montar a cortina pra depois então eu explicar como que eu faço a colocação das argolas. Ou melhor, a colocação dos ilhoses. A argola é outra coisa. Esse meu tecido é uma espécie de... é um linhão. Não é um linhão natural, mas é uma espécie de linhão. Ele não tem direito nem avesso, então tanto faz o lado. No caso de vocês, se o tecido tiver direito e avesso, vocês encontrem o lado avesso do tecido. Coloca a entretela no lado avesso. Nós vamos deixar aqui aproximadamente dois dedos sem entretela. Por quê? Porque aqui a gente vai fazer a barra e na hora de fazê-la eu não preciso ter a entretela. Por quê? Senão eu vou dobrar duas vezes e ela vai ficar uma coisa grossa, então não precisa. Eu preferi deixar assim os dois dedos sem a entretela. Eu vou fazer uma costura aqui. Eu vou fazer uma dobrinha a hora de aproximadamente um centímetro e vou passar uma costura de fora a fora. Depois que essa costura estiver pronta eu vou colocar um alfinete pra simular. Depois que essa costura estiver pronta inteirinha de fora a fora nós vamos virar mais uma vez e passar outra costura aqui e vai ficar dessa forma. Bom eu já coloquei eu já fiz a costura da entretela fiz a primeira costurinha virei fiz a segunda costura e ficou desta forma. Aqui é a parte que eu disse que eu ia deixar sem entretela porque na hora que eu fizer a barra eu vou dobrar mais ou menos um centímetro e meio outro um centímetro e meio e aí eu passo a costura fazendo a barra não vai precisar eu dobrar a entretela porque se a gente dobra fica uma coisa grosseira então eu fiz dessa forma tá feita a costura de fora a fora agora eu vou dobrar no meio vou alfinetar eu começo alfinetar pela parte aberta eu encaixo aqui certinho uma sobre a outra e coloco o alfinete a cada 30 centímetros mais ou menos não tem uma regra agora nós vamos começar a fazer uso deste cabarito de que forma eu vou dobrar ao meio exatamente ao meio e vamos colocar aqui na dobra exatamente na dobra este gabarito tem exatamente a mesma largura da entretela que nós colocamos aqui dobrei o gabarito ao meio a cortina também está dobrada ao meio e eu vou fazer o primeiro risco com lápis ok agora eu já posso desdobrar a entretela vou colocar exatamente em cima do risco e vou riscar o próximo e vou fazer isso ao longo da cortina todinha eu já fiz a marcação nessa metade inteira talvez não apareça na imagem por conta da luz mas já está marcado eu cheguei aqui ao final dessa primeira metade aí o que vai acontecer falta mais um aqui está o último agora o espaço que sobrou aqui é o que nós vamos fazer a nossa barra percebe que este espaço que sobrou aqui ele é menor que a metade disso que é exatamente aquilo que a gente precisa na hora de fazer a instalação agora nós vamos ciscar o outro lado eu viro aqui e faço a mesma coisa que foi feito aqui eu vou dobrar o gabarito no meio a cortina está dobrada ao meio nós vamos encaixar aqui e fazer o primeiro risco este risco automaticamente ele está exatamente na mesma direção do outro lado tá vendo vou fazer os dez riscos ao longo desse lado e já volto eu já fiz os nove as nove marcações agora eu vou fazer a última a de número 10 ou seja tem 10 nessa metade e 10 na outra somando 20 ilhoses número par agora nós vamos cortar fazer o recorte e começar a colocar o ilhós depois disso pronto é que eu venho fazendo a barra agora nós já podemos tirar os alfinetes e vamos recortar eu recorto um e coloco ilhós outro e coloco ilhós eu não recorto tudo e depois eu vou colocando ilhós eu faço um por vez para eu recortar como eu tive que fazer várias cortinas eu precisei encontrar uma maneira mais prática para fazer o corte o que eu fiz deixa eu chegar aqui bem pertinho eu coloco o alfinete aqui e aqui do outro lado e eu dobro isso significa que eu coloquei o alfinete e dobrei a argola metade metade tá vendo aqui tá certinho metade metade aí eu vou tirar o alfinete e entra a tesoura eu recorto para dentro do risco é um pouquinho chato primeiro mas depois a gente pega jeito e vai rapidinho furinho tá feito ele eu prefiro fazer menor porque na hora de fazer a colocação ele esgarça um pouco o que nós vamos fazer lado direito da cortina para baixo essa parte mais larguinha mais gordinha do ilhós eu coloco ele sobre a mesa e eu encaixo eu eu recortei e ficou um pouco pequeno aí o que eu faço eu dou uma refiladinha eu aumento um pouquinho porque se a gente corta grande já era né como diz e se corta um pouquinho menor a gente aumenta mas normalmente o tecido dá uma esgarçada o que eu faço agora eu vou encaixar aqui aí a gente dá uma forçadinha para a argola encaixar argola encaixou é só isso e agora ela está colocada vamos colocar mais uma eu espeto o alfinete aqui dobro e vamos cortar a parte mais alta em cima da mesa encaixa pega a parte mais estreita mais fininha tá vendo coloca aqui em cima e aperta e vai ficando assim agora eu vou mostrar uma que eu já coloquei toda ela vai ficar dessa forma depois de colocada todas as argolas é feita a barra lateral é uma barra simples de duas dobras depois de feita as barras laterais que eu fiz com aproximadamente dois centímetros e são duas dobras é uma barra simples porque minha cortina é uma cortina simples eu sugiro que se preste atenção no tecido que se for tecido que encolhe antes de fazer a barra de baixo lava para que encolha então deixa de molho umas duas horas que é o tempo para o encolhimento leva para secar coloca no varão mede a altura direitinho para depois então refilar parar se tiver muito comprida e fazer então a barra de baixo agora eu vou colocar no varão eu vou colocar aqui no ateliê mesmo acho que não vai ficar muito bom mas é para vocês verem como vai ficar porque eu ainda não coloquei os varões lá das minhas janelas então eu vou colocar aqui só para vocês verem como vai ficar tá bom vamos lá bom assim ficou minha cortina esse varão não é para ela é de uma outra cortina eu coloquei aqui só para poder mostrar olha o que acontece eu vou colocar olha só o que eu estava falando isso aqui ele precisa ser mais longo porque não tem espaço para cortina correr então ela fica travada tá vendo ela não corre gostosinha bonitinha então são detalhes que a gente precisa prestar atenção na hora de comprar os acessórios é isso eu espero que vocês tenham gostado que aproveitem para fazer a de vocês e se tiver alguma dúvida pode me perguntar manda lá nos comentários questiona e é isso gente foi assim que eu consegui fazer a cortina de uma maneira que ficasse legal na minha casa primeiro o que as minhas janelas são grandes é bastante tecido as cortinas custam caríssimo e outra eu queria confeccionar as minhas cortinas por isso eu escolhi o tecido eu escolhi as agolas o tamanho enfim resolvi fazer de acordo com o meu gosto e eu espero que vocês façam também manda lá nos comentários se vocês gostaram ou não curte compartilha divulga que isso é bem legal para o canal e esse é o nosso trabalho e esse é o nosso